Gente, bora, bora continuar no Cyberpunk 2077, né, e na DLC temos que invadir aquele prédiozão gigante lá, cara, mas pelo jeito é muito cabuloso, né, lá tá o chefão aqui que tá controlando o creme aqui em Dogtown, e eu aparentemente tenho que ligar pro Sr. Hands, pra ele dar uma mãozinha pra gente. Desculpa, gente. Desculpa. Vamos lá. Muxi, muxi! Deve ter um jeito de entrar. Pois bem, serei sincero. Um convite por escrito, não tem como, mas dá pra resolver. Só vou precisar de um favor em troca. Reputação é uma moeda, e o valor deriva da fé comum, que pode variar. Entendeu onde eu quero chegar? É, já entendi o que tu quer dizer. Quer que eu te ajude a ganhar reputação. Exatamente. Faça os serviços pra mim. Dê uma boa levantada na minha reputação em Dogtown. Em troca, as plantas da Black Sapphire são suas. Ué, como que quer que eu faça isso, véi? Será que não dá pra agilizar dessa vez? Meu tempo é bem curto. Pro acordo funcionar, tem que engraxar as engrenagens. Preciso da graxa, véi. Vem. Não dá pra subornar alguém? Parando pra pensar, é tão trivial. O dinheiro, reputação, informações, favores, é isso que vale o peso em ouro. Mais pesado do que o coração dos donos. Uma pena, pois nada disso está à venda na Pleds Zafai. O Hansen acabou com os fracos de coração com um elemento mais leve, o chumpo. Entendi, pô. Ai, caralho. Beleza, Hans. Negócio fechado. Ai, ai. Ah, que maravilha. Au vida, Zen. Não dá pra apertar o F aqui atrás da pessoa, pô. Aí a foto. Ah, como assim, mano? O cara viu? Toma. Ele tá matando a gente! Desculpe. É que eu quero pegar aquele negócio que tá ali em cima, véi. Eu quero saber conclua três ou mais serviços para ser uma Hand. Tem Hand, pô. Porque não é possível postar! Não, não, não. Ah, tem um negócio que eu quero fazer depois no Medicânico lá, gente. Quero muito desolvar esse teu corpo. Que desolê. Acolou! Ai, ai. Corpo identificado de inimigos. Alerca. Caraca. Tem �ager. O que temos aqui, hein? Ah, porra Opa, e aí, JP? Tudo bom, véi, por aí Bolsa de couro, sei lá o que Ih, caralho Pera, 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 pera Nem olhei direito, gente Ai, meu Deus Acho que eu me lasquei já Nem fudendo Não, fui muito burro Caralho, nem olhei direito, mano Eu posso tentar de novo? Posso tentar de novo Então tá tranquilo, véi Vamos lá, vamos prestar atenção Eu fico apavorado, véi Cadê, ó, 1C Aí 5, 5 Aí dá aqui, né, ó Ah, tranquilo agora Agora é Easy Vamos mostrar aqui, né Que tá pegando escopeta de potência Categoria 5 3 de boca de pistola Petralhadorazinha Caraca, quanta coisa Ah, não Nem fudendo Nem fudendo Tem que quebrar os laranjinhas também, né Que eu possivelmente não vou usar Pegar Pegar material, né, véi Hum É, parece que eu tá com Pera aí Ah, tô com esse Fazqueira, né Verdade Isso aqui é o que eu tava usando antes, né Tá, belezinha Bom, deixa eu ver aqui então Quais são O... As missões que tem que fazer Pro senhor Rendes Pera aí Tá aqui Protótipo no arranha-céu Não sei o que É isso? Bom, aparentemente sim, né Vambora então Pô, ainda não JP Tem uns 4 dias Sem live aí, véi Aí agora Acumulou tudo E saiu DLC aqui do Cyberpunk Também Agora tô todo Acumulado aí de jogo Encontrar uma caixinha ali Pra gente vender os trecos, né Véi Ah, é verdade Esse carro tem arma, né Esquecido assim Pelo jeito O Sinks não curtiu Lies of P Por que você acha isso, Leo? Ah, parou Com o caldo Cê... Vê, Divo, um pesadelo Meus pulmões sintéticos Foram hackeados E eu engasguei Fiquei roxo A ponto de perder a consciência Depois eu acordei Minha cliente Indira Baratza Não vai ter a mesma sorte Se não fechar um acordo Com o chantageista O bandido em questão Milko ou Alexis Ele trabalha Para os garotos voodos Já sabe o que fazer Se não entendeu o recado É só ler os detalhes Que mantém Vamos chegar Chegando então, né Gente O que o Reed Tá falando aí Estou a achar Uma forma de entrar Mas não Tá muito favorável Não faço muita Conferência Principalmente Menino de um Super espião Pois é O cara aí é foda Pra deixar de jogar Um lançamento De lado Pra jogar Um DLC De um jogo Antigo Só deve ser isso É Tá bom, né Tá bom Muito obrigada E Achei que já ia ficar alerta assim que eu metralhei o outro ali, mas não, não tá bom. É o Leo, playman. O Leo é todo doido, pô, já esqueceu. Mas que porra é essa? A gente pegou por um novo, e esse não serve pra pesquisa, era o combinado. É então, pô. TLC aqui tá massa pra caralho, velho. Pô, louco, a Teres aí, velho. Obrigado pelo Zuby. Como você tá, Tatis? Como tá os doguinho? E aqui que sua cuneia é, hehehe. Preciso fazer uma sniper silenciada, velho. Na moral. Não. Não. Vai que tá bem. Safado fez um pipi errado bem aqui na entrada do quarto. Cachorro safado, velho. Poxa. Ele fazia tão certinho lá, quando ele agachava pra fazer chiquinho, tipo fêmea até. Depois que ele aprendeu a levantar a patinha, cara, aí ele, mano... Tipo, ele sabe onde faz. Tanto que quando eu tô perto lá, ele faz no lugar certinho. Pra ganhar petisca e tal. Tipo, ele cobra ainda. Mas quando ninguém tá vendo... E eu não sei. Eu posso sair para o co-nado. O bagulho de mostrar lugar vulnerável é muito bom, né, velho? Eu sou uma equipe! Tem sim, o Coruja Nossa, tem bem mais gente do que eu imaginava aqui, hein? Caraca Tem alguma torreta? Ah, nem fudendo, preciso muito vender logo esses trecos, velho Ou vou quebrar aqui, opa, pera aí Esse reflete precisão Dá pra... deixa eu ver aqui Colocar silenciador nele, velho Nenhuma sniper dá pra colocar silenciador, velho Não é possível Eu não tenho nenhum silenciador pra sniper no caso Eu tenho tanto acessório pra arma que eu nem sei pra qual arma eu tenho, tá ligado? Mas tem muita, velho, muita Depois eu tenho que dar uma olhada em todos os acessórios lá que eu tenho, velho Vou quebrar isso aqui Vou quebrar isso aqui Eu tenho muito tempo Rapaz Curte a cabeça do Manito Lembra que ele... Ataca! Vamos lá! Vamos lá! Bom, provavelmente esse Mike deve estar... Miku... Deve estar por ali, né? Ou não! Tá aqui, ó! Ai ai! Ah não! Isso aqui é opcional! Olha só o que temos aqui! Peraí, não atira! Só tô fazendo negócio! Você faz negócio com os garotos voodus? Uhum! Bom, fazia! Depois do que tu acabou de fazer, eles vão querer outro fornecedor! É, é, é! Era só os voodus irem no medicânico pra pegar cromo, não? Essa cibernética não é pra instalar, é pra experimentar! Eles fazem os testes! Milko Alexis, um garoto voodoo! Conhece o cara? Uhum! Só de nome! O cara vive na rede! Praticamente! Parece que todo mundo fica pianinho por causa dele! O cara é pica grossa! Onde eu posso achar ele? Onde eu posso achar ele? Sei lá! Já tenho meus pepinos pra resolver! Ai, ai! Seu ingrato, filho do ar! Uhum! Dá um soco, né? Fala! Ou eu vou te arregaçar no cacete! Você não me assusta! Tá! Tá maluco da porra! Caralho! Nossa! Que socão, mano! No nariz, não! Não é pra porra essa merda! E aí, bora falar? Nossa, cara! Tá! Tá! Calma! Só para! Só para, cara! Nossa! Foi palpável esse socão, né, cara? Meu Deus! Que socão violento! Que isso! Ué, e aí? Não vai falar? Ué, não entendi! Tá! Nesses implantes, os voodus desmontam a maioria deles. Eles procuram pôr brechas nos códigos, fazem novos hacks e por aí vai. O que eles não usam, instalam em robôs velhos. Geralmente é só sucata, mas já conseguiram coisa boa aqui. Robôs? Pra quê? Pra quê? Pensa um pouco. Se esse milko aí é tão importante, então precisa de proteção o tempo todo. Tu ajudou os voodus a criar um exército pessoal, então deve saber como derrotar eles. Não tem boa mira? Eu me vero. Hum, os voodus guardam os robôs em alguma sala de servidor. Posso sobrecarregar as matrizes do disco. Daí você... Você fode com os servidores até eles explodirem. Isso deve causar um pulso forte o suficiente para dar um curso nos capangas. Ok, pode dar o delta. Eu tenho trabalho para fazer. Hum hum. Se quiser eu trabalhar. Tá né? Ativando os sistemas de defesa. 40%. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Onde está o servidor, velho? Nossa senhora! Acho que o servidor não fica aqui não. Mano, já era, né? Mano, me fodi, velho. Me fodi, grandão. Achei que o servidor ficava por aqui, velho. Ah, será que é isso aqui? Ah, será que é isso aqui? É, talvez seja mesmo. Nossa, tem um monte ainda, velho. Ah, eles nem são tão fortes assim, pô. Só é bastante. Taca uns ozobi nele aqui, ó. Taca uns ozobi nele aqui, ó. Capaz, capaz. Ué, ué, ué. Uh, susuuku. Uh, susuuku. Nyeh. Ué, ué. Uh, susuuku. Uh, susuuku. Uh, susuuku. Uh, susuuku. Dá uma diminuída nesses manito aí, velho. Uh, susuuku. Uh, susuuku. Uh, susuuku. Uh, sluuku. Cadê? Onde tem mais desses baixos aqui? Ali não. Caraca, mano. Bicho, robô predador, tá ligado? Oh, tem mais servidor por aí, velho. Rapaz! Posso ficar no quê, pô? Eu sou da paz! Foi tudo mal entendido, pô. Cara, eu não encontro mais daqueles trechos lá, velho. Nossa, se ficar ali é foda. É foda. Sério, mano? Troquei sem querer. Mano, não achei mais nenhum daqueles trechos pra explodir, velho. Será que aquele ali conta? Fala no sistema. Fala no sistema. Varredura em progresso. Sinais humanos detectados. Iniciando o protocolo de evacuação. Desbloqueio da saída de emergência. Mano, eu tinha que matar tudo na bala, velho. Será que isso aqui conta, velho? Pode. Hum. Né? Hum. Caraca, velho. Eu peguei uma arminha ali que parece ser interessante. Nossa, o jogo é muito bonito, velho. Na moral. Tem uma hora umas fumacinhas com as luzes vermelhas aqui. Eu achei muito foda, velho. Ah, que isso que eu queria pegar. Cibernética de link inteligente necessário pra utilizar alvos inteligentes. Droga. Droga, velho. Estou vendo queplings aqui nos aparem tratando. E isso tem tudo em来es. E aí, cuidado com isso aí. Eu tô conectado com o Trilha, tá vendo? Você não quer que ele sofra por tabela, né? O Milko já tá morto, mas você ainda tem salvação. Não importa quem é você, melhor não se meter. Só vai gastar bala nele. Confia. Sou o agente Alan Noel, da Netwatch. Especialista em crime organizado. Certeza que a gente pode entrar num acordo. Eu sou Lizzy Weezy. Você quer, mané? Sabe quem é Bryce Mosley? Conheci um Tchum Teu há pouco tempo. Também tava de olho nos voodos. Agente Mosley. Ele vive falando de você. Você chegou a fazer acordo com o nosso agente na época. É, eu achei que tinha feito. Até descobri que ele injetou um programa de rastreamento em mim. Clássico. É por isso que eu não vou perder meu tempo com o Corp dessa vez. Pelo menos deixam-me desplugar do Milko. Beleza. Mas qualquer vacilo e tu vai pro saco. Bem melhor. Agora, me escuta. Você não pode matar o Milko. Não ainda. Quer me impedir? Tenta. Eu sofro nesse lugar há meses. Enfurnado com esses marginais da sociedade. Quero expor a rede de chantagistas e assassinos. Iguais ao Milko. Mas pra isso acontecer, eu tenho que descobrir quem tá no comando. Ih, rapaz. É agora, hein? Pensa bem. Esse Milko trabalha pra você? É sua fonte? Eu acompanho sempre que ele pluga na rede. Pra tentar encontrar quem passa as ordens. Me dá uma chance, vai. Tem noção de quantas pessoas dá pra salvar, sim? Existem vários casos de vítimas na área costeira. O Milko é só um dos trilhas que trabalham pros garotos voodôs. Quando eu descobrir quem tá por trás da operação, eu posso acabar com tudo isso de vez. Eu preciso do Milko. A morte dele não vai mudar nada. Entende? Seu plano mata meu cliente, então, né? E agora, gente? A decisão é sua. Você vai ter que dar teus pulos sem o Milko. Não faz isso. Cumprir meu trabalho, né, gente? Ih, rapaz. Já morreu. Desculpa, mano. Sei lá, velho. É que eu nem lembro qual que é as tretas dele com... Tipo assim, os corpos e tal, né? Aí não sei se dá pra confiar, velho. Eu acho que não. É foda, né, mano? Tá jogando assim, é... Continuando... História, tipo, de um jogo que você jogou três anos atrás, né, velho. Mas vamos lá, né? Acho melhor fazer o que tem que fazer aqui, pra não... Desir, que a gente completar a DLC, né? De boa. Aí saber se o mano ali tava falando a verdade também, né? Vê o vizinho. Sabe por que eu gosto de trabalhar com você? Porque não preciso repetir o que precisa ser feito. Nossa cliente pode descansar agora. Trabalho feito. É dinheiro transferido. Contrato encerrado. Não sei. De boa. É dinheiro na vida. Por quê? De boa. Não sei. Não sei. Não sei. Você tá sentindo. Ah, pai. Pior que o bagulho tá ali, né? Nem tava aqui, mano. Matei os bandidos à toa aí. Que? Nossa, tá com a cara enfarpada aqui, velho. Eita, porra. Nossa, ali tá embaçado, hein? Caralho, da onde que eu tô tomando esse cheiro? Ó, os caras vieram até aqui. Que bonzinho, velho. Os caras me poupando trabalho de ir até lá. Muito legal, muito atencioso da parte desse. Acerta com tudo. É pra cercar ele. É. Morreu, gente. Ah, o cara abaixou bem na hora. Não, mas pegou um pouquinho. Pelo flanco, caralho! Tá, pode deixar. Caralho, o maluco tá vivo ainda, velho. Pô, fica pesado? Fica pesado. Tá, vamos pegar nosso priminho. Fuuu Tá, agora tem que pegar mais um trampo, né, com ele O senhor Henry Fale com o Del Blanco, cliente do senhor Vai para o local que você... Queria ter um pouquinho mais, deixa eu ver aqui Qual será que é legal de fazer aqui, hein, velho Tipo assim, eu preciso fazer três, já fiz uma, então... Uma aqui a gente não vai fazer, né Protótipo no arranha-céu Clínica Heavy na Avenida Nananã Pobre não tem um dia de paz na mesa, clínica... Anderson mal consegue fechar as contas, agora os rapineiros estão causando caos A gang tem negócio a tratar com o médico Hum, acho que esse aqui pode ser, né Tá aqui pertinho E aí, Lass? Bom dia Onde que você tá, velho? Droga Começou Faz pouco tempo, velho Basicamente tô fazendo umas pré-missões aqui pra fazer a missão de fato, tá ligado? Ele tá armado! Me ouviram? Cara, e o tiro que matou geral aqui Top É, o Anderson mal consegue fechar as contas Também ficar gastando tudo em cartinha de Yu-Gi-Oh, velho Vai ficar difícil mesmo Dá pra ir por aqui? Desculpe Graças Eu acho que eu fui atropelado, mano. Nossa, alguém anotou a placa aí? E os curativos? Ainda estão secos? Os pontos estão bem? Dói pra caralho. Eu mal consigo ficar de pé. Eu não posso te dar mais morfina. Não vai sobrar pros outros. A gente vai se dar mal sem o Anderson. Porra, mano. Vamos se dar mal sem o Anderson, né? O que você tá atendendo aqui fora? Já apenas expulsaram vocês da clínica? Parece o quê? Pra você? Um piquenique? O canal não disse que vocês tiveram que sair do local. Ah, tá falando do Hands. Vê, né? Ainda bem que você chegou. Caralho, tô aqui pra ajudar. Tentar ajustar as configurações pro peso dele. Pô, é foda, né? Não ter os pontos pra fazer as paradas. Queria ver isso aqui. Mas pior que é bem no negócio aqui que eu nem uso, né? Que é técnica. Eu usei aqui mais ou menos, né? Ah, se bem que... Ah, tava pensando em upar isso aqui mesmo, né? Por causa do Edge Runner aqui. Só por causa do... Pra aumentar, né? A cibernética. Porque a cibernética é uma parada que eu vou ter que mexer. Nossa, eu tô... Bastante espaço aqui, né? Tem que mexer mais, véi. Vou botar umas coisas doidas. Tá, ó. Tô com dois pontinhos aqui, ó. Eu não sei no que pôr, mano. Sinceramente. Um que eu tô upando bastante é o reflexo, né? Quer pegar essa finalizadora aqui, véi. Pô, deve ser legal pra caramba. E ainda restaura a vida, véi. É, acho que eu vou gastar aqui mesmo. Pra pegar esse perk aqui vai ser legal, véi. Ó, e todos ataques, contra-ataques e balas refletidas aplicam sangramento e aumentam a chance de desmembramento. Tá foda, né? Foda. Uma clínica numa igreja? É, hoje em dia é comum em 2077, não? Dois filhos. Esse lugar é uma igreja? Sim, sim, a minha. Mas hoje quase ninguém procura redenção. Eles precisam de transfusão ou implantes novos. O pastor. Pelo menos você ainda tá ajudando. Verdade. Mas cadê o padre pras confissões? Pelo menos. Ahem. São tantos que eram velhos. Por fim conseguimos. Cumprimos todas as nossas ordens. E mesmo assim nossos superiores decidiram largar a gente pra trás. Eu ouvi isso. Vocês já eram. Nunca se tiveram aí. Eu já tava de saco cheio. Meu Deus, espera. Não vamos perder tempo. Tá, qual a sua função aqui? E por que não chama a Bargash... Achei que os capangas do Hansen cuidavam das gangues em Dogtown. Os Rapinas devem ter feito algum acordo com o Bennett. O Hansen é o tenente aqui na montanha. Mas o salário da Bargash não paga as contas? É como dizem as escrituras, o suborno cega os olhos dos sábios. E o Bennett nem isso é. O que os Rapinas querem com o medicânico daqui? Então, tem uma garota com eles, a Anika Jankovic. Ela disse que está procurando o irmão. Ué, ele é um paciente seu? Olha, eu só sei disso. Ela queria falar com o Anthony e parecia estar bem chateada. Os Rapinas ainda deixam você cuidar dos pacientes? De certa forma, essa Anika mandou levar todo mundo para fora. E não quer que ninguém entre. Eu avisei que era entre ela e o Anthony. Ela não quer matar ninguém. Nem quer que ninguém abra a boca. Os Rapinas estão guardando as entradas? A principal, sim. Ouvi eles se ajeitando lá dentro. Mas eles invadiram por uma outra janela. Acho que ainda tem essa opção. Quando entrar, vai para o consultório do Anthony. Quando achar o altar, vai para a direita. A escada dá direto no porão. Se os Rapinas machucarem o Anthony... Bom, essas pessoas estarão perdidas. Relaxa, Tchum. Corta esse drama, valeu? Não ajuda em nada. Ah, era um meme? Pior que eu não peguei, não, mano. Ah, aqui, pô. Ah, hein? Tem as igrejas cheias de neon, né, velho? Quem eles estão salvando com essa cibernética velha? Olha só, até no lixão tem coisa melhor. Que perda de tempo. A Nika trouxe a gente aqui para quê? Se eu não posso saber, ela só disse que tinha um assunto pessoal. Ah, que aquele carinha ali não... Né? Ah, virou de costa. Como é que eu nem preciso fazer isso aqui, né? É só sair matando mesmo, né? Às vezes é bom pegar um ou outro assim, só pela gueira, né? Não vira não, amigo, não vira não. É uma câmera ali, velho? É uma câmera ali, velho? Não vira não, amigo, 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 não vira não Ah, eu não resisto Ai, caralho Pô, o cara do lado é um bagulho explosivo, velho Pior que eu não era assim Mano, só que aí quando eu jogo o corpizinho Pra vazar Pode dancar, velho Os caras ficam explodindo o barril perto de mim Aí agora Conto nos Nos NPC, entendeu? Tô pegando tanto hack Hack rápido, que eu tô pensando em voltar a colocar o bagulho Pra colocar os hacks rápido lá, velho Porque o hack rápido tinha muita coisa legal, né, velho Essa bagulha marciana será dividida em três áreas E o triângulo Aparece o que ele tem Puta merda Olha só ele Ah 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 Para trás! Cadê o Gaspar? Me fala! Calma, abaixa a arma. Vamos conversar. Vim atrás do Anderson e ele tem que sair daqui vivo. E eu vim aqui atrás do meu irmão. Eu tô pouco me fodendo pra esse bosta. Você, levanta, porra! Cadê o Gaspar? Fala pra ela o que tu sabe e ninguém se machuca. Pera aí, tu trabalha pra mim ou pro Zapira, porra? Fala logo, caralho! Eita, cacete! Porra, que susto. Mercenário, me ajuda! Tô de boa. Não vou matar ninguém, só porque tu não quer abrir a boca. Não acredito nessa merda! O Gaspar tá morto. O quê? Você tá mentindo? Eu só tava doente! Seu irmão chegou aqui tão fora de si que o editor metabólico fritou. O rapaz entrou em coma antes mesmo de chegar na mesa. O que? Como ele morreu? Injeção de morfina. Os implantes estavam em risco e aqui tenho pacientes que precisam deles. Que se foda seus pacientes? Seu... Seu assassino de merda! Nossa, é... É, caralho, velho. Você matou um paciente só pra economizar uns edinhos? Eu não tô lucrando nada com isso. Não deu pra fazer nada. Por que atrasar o inevitável? A gente vai extrair os implantes dele e dar pra quem ainda precisa. Você não vai encostar nenhum dedo nele! Me entrega o meu irmão! Agora! Não. Como é que é? Caralho! Me ajuda! Cadê? O corpo dele! Vai se foder, rapina! Precisa dos implantes, eu saquei. Mas vai ter que achar outro jeito. Nossa, que desperdício! Fala pra Nika onde tá o irmão dela, senão eu mesmo vou doar o teu cromo. No necrotério do depósito. Tá aqui o cartão. Arrombado, filho de uma puta! Cara, até eu entendo. É, é foda, né? O bagulho aqui tá um caos fudido, né, velho? Mas... Você acabou de matar um monte de gente inocente. Você deve saber como é. Sei. Até demais. É, eu não queria estar perto desse cara, não. Sabe, o meu trampo também tem seu lado ruim. Mas não sei se trocaria pelo seu. Ainda bem que você não precisa. Já basta não me julgar. E os pacientes? Qual a situação deles? Tão com o Odell lá na rua, esperando. Pode falar que eles podem entrar. A gente precisa dar um jeito nessa bagunça. Pô, Anderson, foi mal, velho. Deixei a mulher te dar umas porradas, né, velho? Não foi de propósito, não, eu juro. Se ele tivesse outro nome, talvez eu teria intervido. Não sei. Eu sinto pena da moça. Vai ser difícil pro Anderson também. A ética do cara é duvidosa, mas imagina ser um médico em Dogtown. Então, né? Já tava fadado ao fracasso desde o começo. Os pacientes precisam voltar. Tu vai tretar com eles? Não. Eu não vou, não. Eu te devo muito. Então, beleza. Tá tranquilo, então, né? Se ver que eu matei um monte de amigo dele. É, é. Então, né? Então, né? Foda. Pra chegar aqui, o parceiro. Parceiro, a faca, quebrou um monte de pescocinho, velho. Mas os caras também, né? Tomando aqui a clínica. Não deixando a galera se cuidar e tudo mais, né? É, foda. Opa, Ruanzo. Tá atrasado, hein, vagabundo. Como que você tá, mano? Eu tirei o Teringa. Lembrei de você, velho. Tirei o Teringa. Mas caralho, o Ruanzo não tá aqui, mano. Ah, o Teringa. Então. Achei um amigo das antigas. Trabalho de primeira, Vê. Perguntei pro Anderson se era pra eu mandar alguém pra recolher esses rabinas, mas ele não quis. Diz que queria conferir eles antes. Acho que ele tá em choque. Transferindo seu pagamento agora mesmo. Seu trabalho terminou. Acho bom. Cara... Mano, a galera tá com chuma de texto, né? Não dá pra resumir, não? Fala que você tentou falar com alguns contatos, mas não deu em nada. O Teringa tá disposto a abrir uma porta dos fundos pra nós sumir do mapa. É meio que a gente tá cuidando aqui, né, mano? Então... Deixa com nós. Agora pegar mais uma missão do... Senhor Reindis. Oh, gurir, 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 goir, 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 goir. Não sei, alguma coisinha. Não sei ler. Obrigado, tá seguindo. Vá para o local de serviço que você recebeu. Não tem nada aqui, né? Fala nada aqui, tá ligado. Aí tem esse do Arranha-Céu aqui. Acho que eu vou no outro. Isso aqui não tem nada. Fiquei curioso. Já tava com o Nanana preparado e ele não falou. Eu nem falo isso aí, pô. Isso aí é... Loucura de vocês, né? Porra, é? Ouvi que o jogo mudou muito. O mapa mudou muito. Não necessariamente, mas tem uma parte nova, né? Que é a Dog Town aqui. É uma cidade dentro da cidade. Uma cidade perdida. Toda fodida. Opa. Caralho. É russo quando tá haitiano aqui? Ah, porra. Esse cara aqui na minha frente, ele tá atirando aonde? Ah, tem alguém dentro do carro. Tá pegando aqui, velho. Mano, isso aqui não vai sair do lugar, né? Cadê a minha arma, pô? Cadê a minha arma? Atira, pô. Ação bloqueada? Por quê, mano? Eu entro aqui e bloqueio a minha arma, velho. Que bosta. Eu entro aqui e bloqueio a minha arma, velho. Eu entro aqui e bloqueio a minha arma. Os outros nem tem mais um inimigo ali, velho. É, quando eu entro aqui, acabou, velho. Ah, a missão tava aqui, velho. Oxê. Nossa, pior que eu desci a bala. Nossa, eu desci a bala nesse carro aqui, mano. Ai, caralho, a missão era aqui, doido. Ela toda dura ali, mano. Pera aí que eu já entro aí, velho. Tô doida. Deixa eu vender uns negócios aqui, mano. Quer saber, mano? Deixa eu vender esse treco aqui. Só que eu não sei. Pera. Arma inteligente, eu tenho que colocar um... Uma cibernética de Link. Pô, tem que ver como coloca isso aí, velho. Vender um desse. Cara, eu preciso dar um jeito no... No peso do personagem, velho. Tô com muita tranqueira. Cadê? Deixa eu vender as tralhas aqui pra ver já como fica. Nem diminuiu o peso. Ah, tem essas porcaria aqui, né, velho? Que eu tô cargando. Nossa, eu vendi aquele... Ah, não. Era pra comprar, né? Negócio lá que vocês estão ligados. Pronto, agora... Agora deu uma diminuída aí. Vambora. Nossa, pior que eu desci bala nesse carro. Olha como tá a pessoa ali, velho. Que porra é essa? Pior que eu tava tentando atirar nela. Aí a galera sumiu aqui, né? Sei lá. Alguma coisa doida. Estela. O que que rolou? Se abaixa. O pessoal do Dodger não pode ver a gente. Alguém perguntou se aparece gente da história? Olha, cara, por texto, mensal aqui, tipo, apareceu, né? Mas de resto ainda não. Você diz, né? Se te ajuda de alguma forma... Escuta, eu tô falando sério, tá? Não mexe com o pessoal do Dodger. Já, então... Ah, é verdade. Tem o Johnny. Verdade. Na real, até que é bem confortável. Tem que ajudar o meu noivo, o Bill. E o amigo dele, o Charlie. Estão presos no prédio do outro lado da rua. O Hans falou que eles são da polícia de Night City. E são dois grandes idiotas. Eles fazem uns serviços por fora na cidade. Tentaram fechar negócio com o Dodger. Mas é óbvio que deu errado. O Bill me ligou lá de dentro. E, segundo ele, deu um ruim. Se eu não conseguir ajuda, o Dodger vai estourar os miolos deles. Caralho. Será que daria pra ter explodido no mesmo escarro quando eu tava atirando, velho? Deu ruim? E não falou mais nada? Deu ruim? Mais nada? Deu ruim demais, Stella. Chama ajuda, te amo. Foi bem fofo, mas não era bem o que eu esperava. Quando perguntei o que aconteceu, ele disse que era complicado demais pra falar por ligação. Você, o Bill e o Charles são da polícia, numa área cheia de chum da polícia, mas chamam o mercenário. O Dodger não é bem um empreendedor. Não dá pra ligar pra central. Vão crucificar a gente. Por que o Dodger mete tanto medo em você? Ele é um traficante próximo do Hansen. É um psicopata. Mudou pra Dogtown pra fugir da cadeia. Só tenta não matar os homens do Dodger, tá? Senão a situação vai piorar. Leva esse cartão de acesso. O Dodger tomou um local abandonado da polícia de Night City. O sistema de segurança ainda tá funcionando. Você deve entrar numa boa. O lado bom da tecnologia é defasada da polícia, né? Como assim não mata os caras do Dodger, velho? Oxe, ajuda eles. Por quê? Ué. É, tá bom. Eu vou matar todo mundo. O Dodger não chegou ainda? Porra, demora, hein? Eu vou lá saber, pô. Era por causa de ter chegado, sei lá, uma hora. Opa, seu xixi do Dodger. Esqueci, tu, né? Larga essa bomba dos senhores pra o outro, mas... Ateca! Opa! Cara, isso aqui não dá pra desativar os trecos. Bom, vamos lá, gente. Matar! Dá um mal rolê no matar, né, gente? Caralho, duas armas laranjas aqui. Ah, acho que vou testar um pouquinho a do... Eita, porra! Caralho! Será que vale uma graninha isso aqui, né, velho? Vou levar essas armas aqui que valem 5 mil... Espera. Vem, né? Do outro lado da rua. Tu vai se poder gostoso! Matar tudo, matar tudo, deixar nada, né, velho? Será que é outra vez? Não. O que é isso? O que é isso? Tem um botão na direita, aperta ele Tá preso ali, véi? Ai, ai, ai Quem tá falando? O Charlie ou o Bill? É o Charlie Então a Estela conseguiu achar alguém Porra, ainda bem Tá Porra, é o Joel, véi? Mas que porra é esse troço? Pode me ajudar? Melhor ficar pra trás Caralho? Puta que me pariu Pois é Mas que porra é essa? Se preocupa não O sangue não é meu Que que rolou? Ahn... Vê com seus próprios olhos Pode entrar aqui Mas que... Que que é isso? Esse é o Bill What the fuck? Opa É Porra, quem é? Não é o Bill? É, deu ruim mesmo A Estela não tava de sacanagem Deu ruim até pouco Pro que rolou aqui Tamo precisando De uma ajudinha Porra, não me diga A gente não matou ele Tá? É sério Hum, tá bom Vamos ver Dois malucos ensanguentados Numa sala com o corpo aberto Essa é difícil mesmo, hein Um detetive Parece que eles explodiram a bomba Pra chegar a uma conclusão Vai lá Fala da sua brilhante ideia pra ele Minha ideia? Foi você que era O plano era bom, caralho Era só você não ter colocado Um saco de drogas Na frente de um Zenoia E como eu ia saber Que ele ia engolir? What the fuck? Ah, eles tentaram Pegar a droga de volta Você disse droga? Fala você Não, você Puta que me pariu, hein Foi tipo assim O Tchum roubou a parada do Dodger E mandou pra Night City Ouvimos por aí Que o Dodger Botou uma recompensa Pra trazerem o doidão Esbarrei no cara Durante uma patrulha Sorte do caralho O Tchum tava com 200 gramas de sintética de coca Daí é o Jamamucabra E trouxemos pra cá E daí ele engoliu tudo O Tchum engoliu os 200 gramas? Como é que pode isso? Essa dublagem tá muito foda Daí a gente tava aqui Esperando o Dodger Quando o Bill Largou o saquinho na mesa Como se não fosse nada Do nada Esse imbecil gritou Vão pro caralho Seus merda E mandou a droga pra dentro Deve ter um implante na goela Mó garganta profunda É Que nem a da tua mãe Porra, o que que você tá falando, Bill? Caralho, o Joe e o Bill No multiverso, né, cara? Muito doido isso Ai, ai, ai Não deu pra fazer ele cuspir? Não dava pra fazer o cara cuspir Hum A gente tentou fazer treco Treco, treco, traco Olha aquele troço que tu faz O buraco no pescoço Ai, eu nem vou tentar falar também O saco deve ter estourado Porque o maluco expulou pra boca Não, não vou tentar não Eu não vou tentar falar também não, velho Nossa senhora Eu vou errar, com certeza Alguma coisa te comia no final Ai, ai Sei lá, o saco já tinha estourado mesmo? A Estela tava séria sobre vocês, velho A Estela tinha razão Vocês dois são burros pra porra, hein A gente entrou em pânico Cagada Fizem a merda, né? Então Ai, caralho Já era Dissolveu tudo Agora o Dodd vai matar a gente Então tu trouxe o ladrão Que roubou o pirlim-pim-pim dele Mas aí rodou o ladrão E rodou o pó É Bem proimia Você tem que ajudar a gente Era só ir embora, não? Pô, mas era só meter o pé daqui, né, não? Olha só A gente deixou nossas armas na viatura Essa porra só melhora Cadê ela? Lá na garagem Então bora pra garagem Oficial, vê Você finalmente entrou pra série A Série A dos idiotas Pra deixar claro Que bom que você tá com a gente, Johnny Sua opinião é muito importante Já era pra mim, cara Sabe do que você precisa? O quê? Precisa ter culhão, porra Essa dupla de dois, hein, gente? Ah, porque você é um bonzão agora, né? Ai, ai, ai Quem fica gaguejando na frente da porra do capitão Não sou eu Eu não gaguejo, caralho A gente já passou aqui Qual era o código mesmo? Dois oito nove três? Era dois nove oito três Idiota É dois oito nove três Eu vi ele colocar Vai Não funcionou Dois nove oito três Te falei, caralho Puta, esses dois, né O capanga do Tati é Cuidado Oh, a câmera de segurança Oh, não é pra matar Já temos problemas demais Ah, se bem que foi um tiro na parte de trás do joelho, né? Acho que vai ficar bem Mas só não vai poder jogar futebol, né? Caralho Outra borda Bem fechada Aí, ó, tá bem De novo? Na boa, rapaziada Aí, não foi a gente, valeu? Deve ter algum botão por aqui em algum lugar Bill, o Dodger vai pagar uma puta grana Bill, o plano é infalível Confia em mim, Bill Eu sei o que eu tô fazendo Cala a boca, Bill Foda-se se é impacífica, cara Tá com medinha de pisar lá, Bill? Medinha de ganhar Edinho pra cacete? Oh, quem fala O cuzão que não conseguiu guardar o saquinho no bolso Porra, acho que ele não... É, esperar esses dois resolver alguma coisa aí, né, gente? Tão fodido, né? O papo Acho que foi ele que abriu, hein? Aí é foda Uh Quase, hein? Boa Ele vai der o bar com a porra Ah, mas que porcentagem Foi mal Pode deixar Eu estou ouvindo Faz alguma coisa Nossa, errei Segura Cara, pior que eu queria ver O que aconteceria se o... O cara achasse ele ali Mas... Ou se matasse mesmo, né? Eu acho que o couro vai comer Ataca! Depois de mim Eu juro que vou fazer pra você Tá, sei Ai, cara aí Eu tô cansado dessa merda Assim que essa porra acabar Eu vou me aposentar Pera aí, velho É, já se termina o que você tava falando aí Peguei um facão aqui Caralho Vou cadáver Vou cadáver Parte de uma série De armas especiais Banindo devido a preocupações humanitárias Concede A chance de causar Queimadura peculiar Nos inimigos Vou colocar isso aqui pra mim Dogão sintético Delícia Vai ganhar uma grana pegando na salsicha O Charlie Vai se fuder Tá bom Caralho Que eu tenta daqui Caralho Queria jogar o jogo inteiro Com esses dois, velho Na moral Nossa viatura Tá logo ali Caralho Não tá contigo, né? As chaves Porra Nem foda Tu não deixou lá em cima, né? Não, né? Não, Mãe Tchum Tá aqui comigo Ah, velho Ih, rapaz Essa eu quero ver Ah, mas olha só Uma festa de boas-vindas Que gentileza Fala, galera Cheguei muito cedo A gente pode explicar Silêncio Você aí eu não conheço Dá pra se apresentar? Tô aqui não, velho Faz seu jogo aí, velho É, acho que não vai rolar, né, gente? Não sei o que tô fazendo aqui Meu nome é Vê Menor ideia do que tô fazendo aqui Sinceridade Gostei Ai, ai, ai Uma coisa que eu não consigo sacar Que isso aí na cara de vocês? É ketchup, é? Acabou o guardanapo? Somos... Bom... Não A gente não No caso Tu consegue falar uma frase inteira? Rolou um tiroteio Um cara foi baleado Tava sangrando Pra cacete Depois disso A gente trouxe Seu troço pra cá Eu deixei lá em cima E é isso aí Porra, que paparanha, hein? Beleza A terceira vez é pra valer, hein? Ele tá me enrolando mesmo Ele tá mentindo Eu não preciso responder, né? Verdade Não preciso Charlie e Bill Falem pra ele o que rolou É, falam Quero ver vocês falando Tentando explicar aquilo ali Então A gente pegou o babaca Que afanou os seus 200 gramas E trouxe ele pra cá O que acontece? Ele comeu o produto Ele comeu Engoliu tudo 200 gramas Na sua frente? Foi tudo tão rápido Que nem deu tempo de reagir Nós tentamos tirar, mas Como é que é? Repete Não olha pra mim Eu nem tava lá Porra, queria eu ter visto Mas desembucha O que é que rolou? E não economiza Nos detalhes grotescos A gente tentou tirar O negócio dele Tipo De dentro dele De dentro? Mas eu nem E esse sangue todo? Eu queria pegar pra você Mas o negócio meio que Né? Dissolveu lá dentro Tu acredita nessa porra? Selvagens patróns Tá certo E onde é que você Entra nessa história bizarra? Ah, estão com medo Achando que você vai matar eles Também é surpresa pra mim Pois é Pô, olha só Eu tô tão surpreso quanto você Esses dois babacas Me chamaram pra tirar eles Dessa bagunça do caralho Deixa eu ver se eu entendi Vocês deixaram o Noia Ter uma overdose No turno de vocês E aí resolveram abrir o cara Depois do troço melar Dentro dele Como se já não bastasse Ainda contrataram um mercenário Porque estão com medo De levar caroço no coco É que nessa tubagem é muito boa Véi, na hora É, e parece até sacanagem Porra, esses gambé, mano Protegei e servii meu cu É por isso que chamam vocês De nata de Night City, não é não? Só se for nata do chorume, viu? Eu quero só ver a cara da galera Ai, caralho Devia ter filmado eles, patrón Ih, mano, eu gostei desse doido aí Caralho, tô zoeiro, velho Ai, mano Porra, e agora, hein? E aí? Tamo numa boa? Tamo? Por enquanto Além do mais Eu daria míseros 200 gramas Por uma história dessas Podem ir, policiais Têm que conferir a rapaziada lá em cima, patrón Isso Fica com a gente rapidinho Verifica os biomons O sinal já era, patrón Esquece o que eu disse Não posso deixar você ir Ih Para a puta que esse parede é uma idiota Porra, dói Eu tinha gostado tanto de você, velho Tô doido pro caralho Ah Oh Cadê a polícia quando a gente precisa? O cara foi se escondendo Ai, ai Agora é só entrar no teu carro e sair daqui Acho que você consegue, né? Ah, é porque eu matei os caras, velho Verdade Matei os homens dele, né? Aí Valeu de novo Verdade Pô, agora eu me arrependi Vou usar o rádio Fala que a gente voltou Pera Eu vou ligar pra Estela primeiro Verdade, cara Verdade Ah, agora eu fiquei triste, mano Agora eu fiquei triste Não queria ter matado os caras, então Soubesse que ia desenrolar tudo isso aí, tá ligado? Ai, ai, ai Cadê? Eu peguei o revólver dele, pelo menos, ó Parece ser mó forte, velho Esparos efetivos na perna Em seguida na cabeça do inimigo Neutralizarão imediatamente Conserve 10 pontos de estilo Tiros na cabeça contra inimigos no chão Sempre causam dano de acerto crítico Nossa Vai ser mó legal essa arma, velho Vou colocar a mira no revólver, velho Ué? Ah, porra Fê, então O que os seus amiguinhos bordados fizeram dessa vez? Cara, é o seguinte Essa é a última vez que eu faço trampo pra polícia Que estresse é esse? Ah, é Vou deixar passar dessa vez Se o cliente está feliz, eu também estou Contrato encerrado Oh, peraí, Hands Lembra do nosso acordo? Sim A Black Sapphire Tem uma estratégia de entrada A prova de falhas Me encontrem na Heavy Hearts Tá, já chego lá Cara, essa missão foi muito da hora, velho Na moral Heavy Hearts Predator Grande Pirâmide Praticamente possível deixar de notar Você precisará do código de acesso do elevador 2589 Como é que aí, gente? Ah, mano O cara é o maior bandido Traficante Mas, porra, foi tão engraçado A interação deles aqui Que eu nem queria mais matar o cara Mas, assim É um traficante, né? Uma pena Uma pena Na real Na real Lendárias Verdadeiras São icônicas Agora Pior que nem Nesse bagulho de icônica Era uns O que que definia que era uma icônica? Era tipo Sei lá Não sei É que botou fogo mesmo, né? Outra hora lá, né? Essa missão foi muito top, velho Foi muito top Engraçado Então, partiu, né? Vamos completar Opa Ué Sumiu O minimapa Tinha aqui O volantinho lá De roubar carro Uhum 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 Caraca Tu não pode ficar aqui, não Uhum 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 Acorda nessa porra, patrulha A retratória Os civis estão de putaria Mandando a localização O que aconteceu? Uhum 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 Tô te falando Tô te falando Ela veio pra uma festa na Heavy Hearts um dia desses Nós já não nos conhecemos Ah, Lizzy, Lizzy lá que tinha lá opção lá de escolher, é famosa então? Esse é um lugar bom Eu não lembro, deve ter falado no jogo, né? Então, fica de boa, beleza? Tem gente de tudo que é tipo aqui, procurando um lugar pra fazer negócio em paz Não tem muita gente que oferece isso Quero ver o que você tem aí Tudo que você imaginar, dá uma olhada Não sei não, Teco Acho que não Fala aqui na boate? Uhum Que lembra do Madima, velho Pô, esse jogo é bonito demais, né, gente? Olha que eu nem tô jogando no Ultra com o Ray Trace Pika Das Galáxias, tá ligado? Não é mesmo assim, cara? Bonito demais, deixa eu ver aqui, ó Colocar um Uhum Cadê? Tem um novo Ray Trace lá, né? Que é o... Cadê? Não tinha um além do Psicopa Esse aqui tinha, acho que era uma outra opção Ah não, eu não sei se era alguma coisa Overdrive Mas acho que não era só no Ray Trace Era no... Acho que era na pré-definição, né? Deixa eu ver aqui Ah, aqui ó Traço de High Overdrive Vamos explodir o PC aqui, gente Caraca É foda A espécie com lixo Mas caraca Como... Como muda, né? A iluminação, né, cara? Olha isso O azul chegou uma merda Ai, ai, ai Ah, mas aí também tem o DLS aqui que não tá no automático, né? Aí fodeu Vou te colocar no Qualidade ainda Pra foguei de vez Nossa, a iluminação naquela parte ali, né? Dos refletores ali, mano Muito foda, cara De moral Deixa eu tirar aqui Que se não, velho Antes que exploda tudo A diferença é absurda, né, cara? Iiii... Desativado? Ué Ah, tá Tem que inserir o código, né? Nossa, tem que... Meu Deus Cara, se eu falar pra vocês Era 28... 5? Tinha 285 Mas não lembro o outro número É, como eu sei que o chat é troll Vou olhar no... No bagulho aqui Pera aí Não Ih, rapaz Cadê a mensagem que o cara mandou? Dois Dois Cinco Oito Nove Dois Cinco Oito Nove Oito 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 Fake Ted Fake Ted Fake Ted Não acredito Já tá sóbrio Pode deixar O papai precisa trabalhar agora Viu? Tá Ora Se não é o fim Vê meu mercenário favorito Maravilha O que você fez pra mim Mudou completamente meu jogo com o Hansen Excelente trabalho Assim como eu pedi Vai me bajular, certo? Que isso, Hans? Vai ficar me bajulando? Se não é disso Uma tática até meio comum, concordo E desnecessária Não vejam só negócios Olha pra quem trabalha bem Os elogios não passam de meros fatos Tem uma coisa que eu não esperava Um encontro cara a cara com o homem dos bastidores O senhor Hansen carne e cromo Você não só resgatou aqueles palhaços de farda Como também conseguiu eliminar o Dodger Calmo, sereno e profissional Bravo Foi bem calmo mesmo Você provou ser uma pessoa de confiança Por isso decidi sair dos bastidores e me encontrar com você Algo bem raro, posso lhe garantir Se eu tivesse mais talentos como você Expandiria meus horizontes para além de Dogtown Dogtown Pacífica Depois era só alinhar o resto, cheirar e pronto Trabalhar com profissionais de primeira Isso que é bom Como isso vai te ajudar com o Hansen Espero que isso fale o meu tempo Espero que todo esse trabalho não seja em vão Lucro pra mim significa lucro pra você Simples assim Você pode não saber Mas quero deixar claro que ninguém nunca se arrependeu de negociar comigo Eu sei que pode não parecer tão óbvio do seu ponto de vista, mas... Os serviços que você cumpriu me permitirão mover audaciosamente alguns peões nesse tabuleiro de xadrez que é Dogtown E falta muito pouco para o checkmate Você quer enfranquecer o Hansen e tirar ele de Dogtown? Pra mim isso parece política e dá suja É, porque é sempre suja né Então você prefere Dogtown sem o Hansen no comando O Hansen tem muito poder, chega a dar inveja E ele é inteligente São características que toleram e até respeito dependendo Mas tudo de uma vez? Não Principalmente vindo de alguém que controla um distrito inteiro Isso complica os negócios Aceita um pouco de chá? A mistura é minha Então, você tem ideia de como essa zona de combate virou Dogtown? Tá envenenado não né? Tá envenenado não né? Ouvi umas coisas, tem a ver com a guerra? 2069 O coronel Hansen liderou uma operação apelidada de Tempestade da Meia Noite O objetivo? Ocupar a zona de combate e estabelecer um território dos novos Estados Unidos em Night City Não demorou até os dois lados cessarem fogo A tropa do Hansen foi esquecida e teve que se virar A sede, o público, todo mundo fingiu ignorância como se Hansen e companhia nunca estivessem estado aqui Mas nosso coronel decidiu criar raízes Ele declarou a zona de combate como território dos novos Estados Unidos Basicamente tomou lugar pra si e foi de soldado a traficante de armas da noite pro dia Ele foi abandonado As pessoas achavam que iria levar uma bala na cabeça em duas semanas Mas ele não só ficou intacto como se tornou uma força considerável Um homem cuja existência ameaça tantos é um homem perigoso Bela história Opa, e aí, Sergi? Tudo bom? Boa noite Legal, mas é nosso acordo O papo tá maneiro e tal, mas e nosso acordo? Fiz minha parte, tá na hora de você fazer a sua Ah, sim, de fato A Black Sapphire, o forte de Hansen, protegido por soldados de elite Com quartéis militares nos andares inferiores Enquanto os andares superiores servem como um refúgio decadente pros ricaços Devo acrescentar que não foi nada fácil conseguir a planta do prédio O Hansen guarda os segredos do hotel dele como se fosse um prurido anal Mas quem procura normalmente acha Você ajuda um cliente meu Eu saio ganhando E todo mundo sai no lucro As plantas baixas são suas Vou até ressaltar as vulnerabilidades pra você Como sinal do meu apreço E claro, nem preciso dizer Os dados e sua fonte estão totalmente seguros Ninguém sabe que você está com eles Vazamentos de dados ou falta deles É a diferença, digamos, entre mim e o falecido senhor Deschon O caco, informações e plantas da Black Sapphire com todos os cantos Tem tudo o que você precisa para entrar lá e fazer suas peripécias Mesmo assim, um conselho Mesmo com todo o preparo, você entrará em um covil cheio de cobras Tome muito cuidado Valeu, Hans Só espero que isso não marque o fim da nossa colaboração Sendo bem sincero, alguns trabalhos novos chegarão logo logo Deixa eu adivinhar Mais jogo de política? A atividade é abundante em Dogtown E nos bastidores há muitos esquemas Se alguma mudança acontecer, o que é inevitável Alguém precisa preparar o caminho para uma transição bem suave Mal posso esperar por esses serviços então Entrarei em contato em breve Isso eu garanto Então, até mais Obrigado pela mãozinha Oxe Tente voltar com vida, sim Tá bom Você vai aonde as águas da política local e a internacional se misturam Coisa séria Pode deixar que eu vou me virar Até mais, Hans Posso ir agora? De verdade? O que eu quero falar mais? Certeza que a gente vai ter que matar esse cara no final, né gente? Olha aí, ó Retórica, hein? Quer dizer, nem foi uma pergunta, mas... Bom, requer passe Não dá Calma aí, segura aí Segura aí Dá pra roubar caldo dos outros, viu? Vou estacionar aqui para o senhor Já volto Churou da hora esse carro Sabe o que é esse som? Sei Barulho do motor Ó, esse aqui derrapada Pneu ralando no assalto, ó Tá encostando aí no meu carro, ó Tá encostando aí no meu carro, ó O PS, velho Droga Dá licença aí, pessoa Não vai dar pra ir por aqui, né, velho? Aí nesse aqui que eu tô me complicando todo Vai aparecer o... Porra, achei que ia quebrar aqui, velho Vai aparecer o time, mas acho que não, né? Caralho Ai, ai Ainda bem que eu não tava com a visão aqui do cockpit, velho Não, a gente estaria fudido Tá, agora vem pra cá logo, caceta Essa entrega é urgente Aaaaah Ai, caralho Apenas ele colocou o tempo agora, né? Nossa, fui olhar quanto tempo tinha Apareceu um bagulho na minha frente do nada, velho Pelo menos não foi na hora da gente sair ali todo torto, né, velho Porra, a gente não tem aquele passe rápido lá, tem que ficar parando o pedágio, né? O que é o que é? Tchau 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 Nosso carro não é muito lento não. Pra cá? Espero que tá certo, né? Tá certo, né? Me mudou bem com esse GPS maldito, velho. Não era pra entrar ali, era? Nossa Senhora! Estou acostumado já, né, velho? Esse tempo que o cara bota aí é um tempo bem cabuloso, né? Caraca! Oxi! O carro venceu porta, mano! Ó! Ah, tá inteirão, tá top! Meu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço tá no armário de coleta esperando por você. Então, peguei um silenciador, mas... Tem como colocar silenciador em alguma sniper, gente? Ou nem? Tem um bagulho de venda de carros ali, eu vou ver se já... Será que já liberou o... Pra comprar aquele carro com isso? Pô, mas já... Eu tenho cara de babá? Você tá pedindo pra eu bancar a babá? Não. A Bri tá com uma pista. Você vai ajudar ela a terminar a investigação. Parece que tem um corpo na cola dela. Foi só... O que ela disse? Parece que a dona Whitney é meio desconfiada. Tá. E onde que eu vou encontrar essa mulher tão misteriosa? Primeiro você vai no apartamento dela, na Skyline West, para buscar um cartão de acesso. E nem adianta perguntar pra que serve esse cartão. Não faço a menor ideia. Quando resolver isso, entra em contato comigo que eu te passo mais detalhes. Ah, parece uma missão ok, né? Qual que é o carro que eu tava de zoio lá, velho? Nossa, mas é essa luz desgraçada aqui, velho. Nossa, aqui é praticamente um tanque, velho. 83% de desconto. Ah, e a barca aqui, velho. Nossa, finalmente pegar essa moto? Não, ia... Yaiba? Kusanagi? Cara, eu vou comprar isso aqui, velho. Na moral. Pô, mas tá foda aqui de ver os carros. Ah, velho. Ah, esse aqui parece ser bem legal, mas meio que já tem esse carro, só que não com as armas, né? Olha esse Xion, Samu. Vai desbloquear, compra mais contratos. Ih. Quadra tem uns carros daora, né, velho? Na moral. Cara, acho que eu vou pegar aquele lá. Tá... ué? Cadê meus 83% de desconto, pô? Só porque eu comprei a moto lá? Ah, usei o cupom de desconto, né, velho? Porra, aí é foda, peraí. Onde que tá meu save aqui, velho? Só posso usar uma vez, acabou, né? Esqueci que a gente vai ganhando esses paranaui aí, né, velho? Deixa eu ver aqui. Será que esse aqui já serve? Uhum. Pô, depois eu pego a moto, né? Que a moto eu não curti tanto nesse jogo, tá ligado? Mas eu fui ganhando vários cupom de desconto, né? Acho que por isso chegou nos 80 e tantos por cento. Cadê? Aqui, ó. Aí, porra, cai pra 25 mil. Vou pegar esse aqui, velho. A gente tem um carro de combate. Aí, agora voltou pra 66 mil. Aí fica cago, pô. Agora sim. Cadê? Caraca, velho. Rapaz. Olha. Vou te falar, viu? Top. Agora tem até radar, velho. Porra. Nossa. É um monte de mísseis, hein, velho. Caralho. Muito doido. Gostei. Gostei. Um cabuque ali, velho. Cara, é um carro de combate mesmo foda, velho. Caralho. É um carro de combate mesmo foda, velho. Gostei. 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 Eu já tava vendo um vídeo, acho que ontem, sobre um carro de Fórmula 1, que teve a tentativa, né, de colocar dois eixos na frente também, assim, velho. Tinha quatro rodas na frente e duas atrás, velho. Carro de Fórmula 1. Nos anos 70, olha. Rapaz. Gostei. 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 Bom, gente, mas... Mas... Nossa... Continuação fica pra próxima, né? Daí depois a gente... Eu acho que eu tenho que ligar pro Reed, né? Que a gente conseguiu toda a parada. Então, por enquanto é isso. Muito top, cara. Gostei demais das missões de hoje.